Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá! Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Hoje nós vamos dar continuidade aos textos jornalísticos, mas hoje nós vamos falar de um outro tipo de texto que muitas vezes a gente vê em jornais, a gente pode encontrar em jornais impressos, em revistas, mas nós também vemos nesse tipo de texto na televisão e também na rádio, certo? E também na internet, a gente pode encontrar vídeos no YouTube, certo? A gente pode encontrar em sites, em blogs, enfim. Hoje o nosso tema, olha lá, é entrevista, certo? Então vamos lá? Olha lá, o que é a entrevista? Então olha só, a entrevista é a conversação entre duas ou mais pessoas sobre um determinado tema. E na entrevista nós temos dois sujeitos ali que fazem parte da entrevista. Nós temos um entrevistador, que é a pessoa que vai fazer as perguntas, e temos o entrevistado ou os entrevistados, que é a pessoa que responde ou as pessoas que respondem as perguntas, tá bom? Então, geralmente a gente tem um entrevistador, mas pode acontecer também de ter dois entrevistadores, né? Mais de um entrevistador. Então, por exemplo, na época mesmo de eleição, é muito comum a gente ver no Jornal Nacional que os candidatos, né? Alguns candidatos vão, né? Para a entrevista com os âncoras do Jornal Nacional, só que lá são dois âncoras. Então a gente tem ali, né? Dois entrevistadores e um entrevistado. Mas pode acontecer de ter um entrevistador só, ter mais de um entrevistado. Às vezes é uma entrevista coletiva, né? E aí o nome já fala. Entrevista coletiva é feita de grupo. Então, por exemplo, os times de futebol mesmo, quem acompanha futebol sabe que, por exemplo, o Brasil jogou aí, ó, vou dar um exemplo aí. O Brasil jogou aí contra a França. E aí o Brasil ganhou. E aí no final eles vão dar aí a entrevista coletiva. Por que é, Pró? Porque vão vários jogadores. Eles vai à Comissão Técnica, né? Do Brasil. Vão vários jornalistas, certo? E aí cada um vai fazer ali a pergunta. Os jornalistas fazem a pergunta, né? Os entrevistadores e os jogadores e a Comissão Técnica do Brasil vão responder, certo? É uma entrevista coletiva. Então existem vários tipos aí de entrevista para vários tipos de público, tá bom? Pró, e quais são aí os objetivos de uma entrevista? Por que é que nós, né, fazemos entrevistas? Por que é que as pessoas fazem entrevista? Por que é que a gente vê tanta entrevista na TV? Então, olha lá. A gente tem alguns objetivos aí, né? Quando a gente fala de entrevista. Então, por exemplo, conhecer um entrevistado, certo? Às vezes a entrevista é só para apresentar alguém, tá? Então, conhecer um entrevistado, investigar alguma coisa. Então a gente vai entrevistar, por exemplo, o jornalista que recebe ali um chamado para em determinado local cobrir alguma coisa que aconteceu ali, tá? Então ele vai entrevistar as pessoas ali para investigar o que é que de fato aconteceu, tá? A entrevista também é um processo de investigação, certo? Inclusive não existe somente entrevista na TV, na rádio. Existem outros tipos de entrevista. Existe a entrevista ali de emprego, existe a entrevista ali, ó, para fazer pesquisa. Às vezes a gente precisa, por exemplo, quem estuda ainda, quem faz faculdade, fazer uma entrevista para escrever um projeto. Então existem vários tipos de entrevista. Então a entrevista também serve para investigar alguma coisa, para aguçar curiosidade, para formar opiniões, para fazer uma crítica social, principalmente aí nas épocas mesmo de eleição, né? Onde os jornalistas, os entrevistadores fazem essas entrevistas para ajudar o eleitor ali a escolher o seu candidato, certo? Então é para isso que a entrevista serve, tá? Então toda entrevista tem um objetivo, certo? E aí a PRO trouxe até, olha lá, uma entrevista. E no final a gente vai discutir. Eu quero que o segundo ano assista com atenção, ouça também com atenção tudo o que for dito aí na entrevista para a gente discutir aí no final, certo? Para quem é essa entrevista? Essa entrevista foi pensada para quem? Qual é o objetivo dessa entrevista? Tá bom? Então vou dar play aqui e o segundo ano, ó, bem atento, tá? Já pensou percorrer cerca de 60 quilômetros para comprar material escolar? Pois então, a Julimar junto com a família optaram assim, buscando encontrar os melhores preços aqui na cidade de Rolim de Moura. Olha, esse ano está bem melhor o preço, a promoção está boa, né? Nós rodamos toda a cidade e encontramos aqui, está bem mais em conta as coisas. Vocês estão daqui da cidade mesmo? Não, São Felipe do Oeste. Eles vieram fazer a compra aqui em Rolim porque o preço é diferenciado? Sim, aqui é mais em conta o material escolar. Quantos quilômetros daqui lá? Uns 60, mais ou menos. Compensa? 60 quilômetros para comprar aqui? Compensa muito. E sabendo da necessidade de economia, a filha atendeu o pedido da mãe e vai economizar na hora da compra. Ela conversa muito com a gente em casa para a gente escolher o que mais em conta, para a gente não passar por o depois. Aí a gente olha o que a gente quer, mas que seja um preço mais acessível. Andar, andar, andar e pechinchar. É isso que os pais estão fazendo, mesmo se necessário comprar em outra cidade. Como, por exemplo, a Ana Maria, que veio de Santa Luzia para fazer as compras do material escolar aqui na cidade. Nunca veio para comprar material escolar. É a primeira vez que estou trazendo ele. Sempre eu que compro, né? E dessa vez veio junto. Veio junto comigo. Se comportando bem ou está querendo levar tudo do mais caro? Não, ele é controlado. Eu já controlo em casa, né? Levar o que ele quer, mas sempre no preço em bom, né? Agora, os preços, esse ano, em comparado com o ano passado, como que está? Ah, eu estou vendo que está mais razoável. Estou gostando de ver. E aí, o que você está achando de vir fazer as compras com a mãe pela primeira vez? Está bom. Está gostando? E você está conseguindo levar tudo o que você quer? Sim. Está ansioso por volta às aulas? Estou. Nessa época de crise, é bom pesquisar, né? Porque a situação não está fácil para ninguém, né? E como estão os preços, na sua visão? Está, assim, é. Alguém está com o preço mais alto, está mais baixo, está razoável. E o que fazer nessa hora? Pesquisar. Correr atrás. Eu vim de Nova Brasilândia, né? Para comprar aqui. E aí, está, trouxe as minhas filhas para escolher, está tudo tranquilo. Como pensa sair de uma cidade para outra para fazer as compras, seja de material escolar ou de outros produtos? Compensa, porque tem muita variedade, né? Então, dá para a gente escolher bastante, né? Tem para escolher, a garotada gosta de escolher, né? Então, tem. Compensa, sim. Para mim, compensa, né? Pelo menos, para mim, compensa. Mas não foram somente as compras que movimentaram o comércio esse ano, mas também as oportunidades de emprego ofertadas. Normalmente, contratamos em novembro, porque aí a gente aproveita já para ir treinando as meninas e já fazemos também o Natal. Em seguida, já entramos na volta às aulas. Então, é uma coisa que é praticamente automática. Mas nós começamos a contratar mesmo em novembro. Ative a economia. Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que tem dado muito certo. 2017 foi um ano bem positivo. Espero que 2018 continue nessa mesma pegada. Essa é a melhor história da volta às aulas, né? Porque sempre nós temos, assim, damos oportunidade, principalmente para aqueles que não tiveram ainda uma experiência no mercado de trabalho. Então, todo ano, nós contratamos em uma média de 40 funcionários nesse período, né? E aqueles que se destacam, que tem na questão de venda, né? Porque você sabe que tudo tem o seu perfil. Então, lógico que nós damos uma oportunidade para eles continuarem no nosso quadro de funcionários. Com as oportunidades em mãos, agora só resta cada um se esforçar para garantir que o emprego temporário passe a ser um emprego fixo com carteira assinada. É um local gostoso de trabalhar, né? Bem gostoso de trabalhar aqui. E eu gosto do que eu faço. Então, para mim, foi ótimo. E agora, com essa oportunidade, tem que segurar o emprego? É, tem que aproveitar, né? Fazer de tudo para ficar. Eu deixei um currículo, eles me chamaram na mesma semana. Estava sem fazer nada. Foi uma oportunidade boa, sim. O rolinho de moro é pequeno e é difícil o emprego, né? Aí eu fico muito feliz. Consegui uma vaga. Consegui. O que tem que fazer para segurar essa vaga? Ah, tem que ter força para trabalhar, perseverante, ser uma pessoa perseverante, né? Ter vontade de trabalhar mesmo e agarrar com toda a força essa oportunidade. Eu estava desempregada, aí esse Volta às Aulas me deu uma oportunidade, né? De um serviço temporário. Eu espero que dure mais que o temporário, né? Perceberam aí essa entrevista, né? Essa matéria que passou aí, que tem entrevistas, várias entrevistas ali. Ela vem falando aí sobre a Volta às Aulas, né? Não é... Essa matéria não é da época, tá, gente? Agora que a gente está vivendo da pandemia foi antes da pandemia, tá? Vocês perceberam que as pessoas estão ali, né? Sem máscara, tinha várias pessoas ali no mesmo ambiente, estava um ambiente cheio, mas não é a Volta às Aulas agora no período da pandemia, tá? Mas ela, enfim, ela vem falando aí da Volta às Aulas, como a Volta às Aulas, inclusive, movimenta aí a questão do mercado de trabalho, porque essa loja, por exemplo, que passou aí na matéria, ela tinha tanta demanda de atendimento que precisou contratar ali mais algumas pessoas, né? Mas, para quem será, segundo ano, o que se destina aí essas entrevistas que foram passadas nesse vídeo? O que é que vocês acham? Geralmente, essas entrevistas, né, são aí para os pais. Por que pró para os pais? Por que? Essa entrevista vem falando também sobre como os preços do material escolar estavam baixos, né? Então, ele vem falando que os próprios pais que apareciam aí no vídeo falando que realmente estava com preço baixo, né? Mais baixo que dos anos anteriores, que eles conseguiram economizar. Então, para os pais, né, que procuram o lugar com preço mais em conta para comprar o material escola da criança, essa matéria aí serve, né? E a gente vê que nessa matéria também vem aí entrevistando uma criança. Então, vocês perceberam, né? Tinha vários entrevistados aí. Então, alguns pais foram entrevistados, a criança foi entrevistada, né? Os donos aí das lojas, os gerentes, e até mesmo as pessoas aí que conseguiram emprego temporário, já que precisou, né? Estava com a demanda de atendimento maior. E então, essas pessoas também foram contratadas e foram entrevistadas. Então, vocês conseguiram perceber a postura ali, como o entrevistador, que no caso foi a repórter, né? Ela foi perguntando, ela já sabia o que ela ia perguntar, é por isso que é importante. A gente vai falar mais para o final da aula sobre como preparar um roteiro, tá? de entrevista. E outra coisa também que vocês têm que pensar é, na hora de fazer uma entrevista, é que a gente precisa ter um determinado tema, tá? Então, ela, essa repórter, foi fazer entrevista sobre a volta às aulas, a questão da venda dos materiais escolares, que os preços estavam mais baixos, que a demanda foi tão grande por conta dessa redução dos preços, que precisou contratar mais pessoas, certo? Então, é uma, é uma entrevista que ela tem ali, né? Um tema definido, ela tem um objetivo, né? Que é falar ali sobre essa questão do material escolar vendido aí na volta às aulas e ela também tem um público, né? definido. E, ela não deixa também de servir para as crianças, uma vez que tem uma criança ali também sendo entrevistada, né? Ou seja, perguntando o que é que a criança acha, se ela está conseguindo levar o material que ela queria mesmo, tá bom? Então, são questões que a gente tem que pensar antes de fazer uma entrevista. Deixa eu avançar aqui. E aí, agora, eu trouxe para que o segundo ano veja alguns entrevistadores famosos aqui no Brasil. Então, nós temos alguns entrevistadores, eu não coloquei todos, porque nós temos vários, tá? Mas eu coloquei alguns, alguns entrevistadores que são muito famosos aqui no Brasil, são famosos mesmo por realizarem entrevistas. Então, olha lá. o primeiro que eu trouxe, ó, é Pedro Bial. Inclusive, ele tem um programa, né? Conversa com Bial, que é justamente aí ele fazendo perguntas também, né? Aos convidados. É claro que as perguntas que ele faz lá no programa, conversa com Bial, são de maneira mais descontraída, não são tão formais, porque é um programa, né? Mais informal. O programa dele tem uma linguagem, né? Mais, mais informal, onde as pessoas podem ficar mais à vontade, ele também fica mais à vontade, mas se ele tá ali fazendo perguntas e tem outra pessoa respondendo, não deixa de ser uma entrevista, tá? E essa entrevista que ele faz, a gente cai lá naquele objetivo que é conhecer as pessoas. Então, é, Pedro Bial, ele entrevista, pra mostrar o trabalho de alguém ao público, certo? Pra que a gente conheça a carreira daquela pessoa que ele tá entrevistando, muitas vezes, até mesmo a vida pessoal também, né? Coisas que a pessoa fazia quando era criança, então, é com esse objetivo as entrevistas que Pedro Bial faz no programa dele, tá bom? Outra pessoa também que é um entrevistador famoso é, ó, Jô Soares, que também, ele tinha um programa aí bem parecido, né, com o de, o de Pedro Bial, né, que também, era uma pergunta também, era um programa também onde ele entrevistava os seus convidados, e ele recebia lá vários convidados, não só ator, cantor, ele também recebia, né, médicos, bailarinos, enfim, qualquer pessoa que fizesse algo importante, ele chamava lá, né, no programa dele para conversar, e assim como Bial, o programa de Jô Soares também era um programa mais leve, era um programa onde ele ficava mais à vontade, os convidados também, certo? Outra entrevistadora bem famosa é Glória Maria, tá? Glória Maria, que hoje é apresentadora junto com Sandra Annenberg aí no Globo Repórter, que passa aí sexta-feira à noite, né, e Glória Maria, ela já entrevistou várias pessoas, hoje ela ainda continua entrevistando, né, no Globo Repórter, muitas vezes ela viaja aí para vários lugares diferentes para fazer matéria e ela também faz várias entrevistas aí para o Globo Repórter e ela também já entrevistou várias pessoas famosas, ela já trabalhou no Fantástico, que é aquele programa que passa no domingo à noite, certo? E ela já entrevistou aí vários cantores, ela já entrevistou várias pessoas aí famosas, tá? Então Glória Maria também aí é uma entrevistadora muito famosa. Outro entrevistador famoso é César Filho, César Filho que também faz várias entrevistas, tá? No programa onde ele trabalha, certo? Bom, aqui, pessoal, mais um entrevistador que é considerado um dos maiores do Brasil, que é Roberto Cabrini. Roberto Cabrini já é, ele já vem, né, em uma linguagem aí mais formal. assim como Glória Maria, certo? Que nós vimos aqui, ó, Roberto Cabrini e Glória Maria, eles já vêm aí com entrevistas mais formais, eles, principalmente Roberto Cabrini, ele já entrevista casos assim, que são casos que provocaram aí reações na sociedade, certo? que ele entrevista pessoas que participaram de acontecimentos, né, marcantes, muito marcantes, acontecimentos às vezes sérios, e ele é muito famoso por fazer as entrevistas, né, de maneira muito respeitosa e de também não interferir, né, de não tentar passar aí a opinião dele. ele, então, Roberto Cabrini é uma referência aí quando se fala, né, de entrevistas, certo? E uma outra apresentadora aí que certamente também o segundo ano já conhece, porque ela tem um programa que é matinal, né, que é Fátima Bernardes, então observem que Fátima Bernardes, ela já trabalhou, né, também no Jornal Nacional, então ela já é acostumada com essa questão também de entrevista, ela já entrevistou políticos em época de eleição e hoje ela tem um programa de entretenimento também com a linguagem aí mais leve, certo? Onde as pessoas ficam mais à vontade e ela também, ela também faz essas entrevistas, né, assim como o Pedro Bial, assim como o Jô Soares, tá? Uma outra pessoa também que faz várias entrevistas aí, Danilo Gentili, também, ele faz aí as entrevistas para que a gente conheça aí as pessoas que ele está entrevistando, certo? E agora, ó, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente ver porque as entrevistas não são somente segundo ano, é... pronto, as entrevistas não são somente, ó, em forma de vídeo, existem também entrevistas escritas, tá? Então, a gente viu ali uma entrevista, né, no vídeo, utilizando recursos audiovisuais, mas a gente tem entrevista aqui só usando recursos visuais. Então, essa entrevista aqui é do jornal Folhinha Wall, tá? E é uma entrevista com Ziraldo, certo? Pra quem é Ziraldo? Ziraldo, ele é um escritor, né, muito famoso, um escritor de livros, né, e ele tem várias obras aí, é infantis, ele escreve para crianças, então, quem aí, levanta a mão quem conhece, o menino maluquinho e uma professora muito maluquinha e Flictis. Então, todos esses livros aí, ó, foram escritos por Ziraldo e aqui a gente tem uma entrevista, ó, com ele, vou ler rapidinho aqui para o segundo ano, tá? A criança nunca muda de Ziraldo, leia a entrevista, quem fez a entrevista, ó, foi Kátia Causavara, tá? que colaborou aí com o jornal Folinha. Então, vamos lá? Antes de escrever o menino maluquinho, em 1980, Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre políticas pelo país. Em uma delas, falou para pais e professores sobre a educação dos filhos. Disse que devíamos preparar os filhos para o dia de hoje, pois o futuro será feito de muitos hoje. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Nasceu o maluquinho, nasceu o maluquinho, que viveu um dia por vez intensamente. E aqui, ó, vem mostrando a trajetória, ó, do menino maluquinho. Tá vendo? Como foi que ele criou o menino maluquinho. E aqui embaixo, de fato, vem a entrevista, né? a Folhinha fez aí três perguntas para a Ziralda. E a primeira foi aqui, ó. Você foi como um menino maluquinho? E ele responde, foi um menino muito feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias para que os filhos fossem dormir felizes. e aí observem em segundo ano que quando o repórter vai perguntar, quando a gente escreve, o repórter fez aí a pergunta, o entrevistador, e quando a gente vai escrever, a gente precisa colocar aí quem é, de quem é essa fala. Então, observem que aqui apareceu a folhinha. Por que que apareceu folhinha, para o leitor entender que aqui é o entrevistador perguntando. E observem também que se é uma pergunta, o que é que precisa aparecer lá no final da frase? Quem lembra? Olha lá, a interrogação. Então, o sinal de interrogação. Então, a pergunta é, você foi o menino maluquinho? Certo? Então, apareceu lá a interrogação. Apareceu aqui na frente o nome da pessoa, apareceu o nome da empresa, mas poderia ser, inclusive, o nome da entrevistadora. e na resposta aparece o nome aqui de Ziraldo, Ziraldo. E aí, vem o que ele falou. Por quê? Para saber que essa fala aqui é de Ziraldo. E aí, ela continua perguntando. As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época? E aí, né, respondendo. Ele vai respondendo. O que se pode esperar do musical, musical, o menino maluquinho? E aí, ele continua respondendo. Então, conseguiram observar como é a estrutura de uma entrevista escrita no papel. Então, precisa ter a pergunta com a pontuação adequada. Tá? Na resposta, também precisa ter a pontuação. Observem, ó, o uso do sinal de pontuação. Letra maiúscula, certo? No início de frase, nome de pessoas, nome de lugares, tá bom? Então, tudo aquilo que a Pró sempre vem falando, tá? Deixa a Pró compartilhar novamente com vocês a aula. E agora, ó, a Pró vai passar uma atividade complementar pra vocês, tá? Que tal entrevistar algum familiar? Para isso, anote as suas perguntas no caderno, não esqueça de colocar a pontuação adequada, lembra, Pró acabou de falar. Se possível, você pode gravar um vídeo, né, entrevistando aí o seu familiar e pedir ao papai e à mamãe pra postar lá no Instagram e marcar o secretário de educação pra gente ver a sua entrevista, tá bom? E olha lá, a Pró trouxe aqui uma sugestão de roteiro, tá? Não é obrigado a fazer essas perguntas que estão aqui, é uma sugestão, tá? Ou vocês podem até fazer, escolher, ó, eu vou escolher três ou quatro dessas que a Pró tá sugerindo, tá? Olha lá, o que você mais gosta de fazer, qual é o seu sonho, qual a sua comida predileta, tá? Para qual time de futebol você torce, qual sua cor preferida, quantos anos você tem, então são perguntas aí que vocês podem, né, estar fazendo, certo? E pra finalizar, a Pró vai passar aqui, tá? Um vídeo pra vocês, rapidinho, de uma entrevista aqui com Luluca, tá? Então, deixa a Pró colocar aqui, e eu vou até colocar no tempo certinho, porque aí a gente vê só a parte da entrevista mesmo com ela, tá certo? A Luluca, do Mundo da Luluca, né? Oi, gente, tudo bem? Pessoal, agora eu vou fazer uma entrevista com ela. Luluca, como é que você começou o seu canal, o que você fala no seu canal? Lá no meu canal, eu falo, ah, eu gravo vídeos sobre desafios, novelinhas, várias coisas desse tipo. E eu comecei porque quando eu era pequenininha, eu já fazia entrevista com a minha cachorra, com a minha mãe, com todo mundo que eu via pela frente. Nossa, que legal, uma história bem legal, né, Luluca? É, Luluca, quantos inscritos você tem hoje em dia? Hoje, é, quase 2 milhões e 800. Nossa, isso é muito. Ah, eu tenho outro canal canal que tem 800 mil. Nossa, que legal. Então, vem comigo que tem mais. Então, segundo ano, viram? Essa é uma entrevista aí que essa criança fez aí com o Luluca, né, que é a menina que tem aí um canal no YouTube, tem, na verdade, ela tem dois, né, que ela fala aí na entrevista que ela tem um outro canal que já tinha 800 mil seguidores, tá? E aí, essa criança foi entrevistando Luluca. Essa entrevista aí de Luluca já é uma entrevista que é mais voltada, né, para o público infantil, é, para conhecer o canal dela, né? Então, segundo ano, ficou ainda mais alguma dúvida sobre essa aula, vocês já sabem, a gente tem a playlist do segundo ano com todas as aulas aí, né, desde que o ano letivo começou, inclusive com todas as aulas do gênero textual, é, texto jornalístico, certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem voltar na playlist e assistir a aula novamente, tá bom? Ou, você também pode anotar suas dúvidas e perguntar ao seu professor na escola, tirar as dúvidas com o seu professor trocar ideia com seus coleguinhas, trocar ideia também em casa, tá bom? E não esquece, quando você fizer a sua entrevista, pede ao papai e a mamãe aí para gravar, postar no Instagram, marcar a Secretaria de Educação para a gente ver a sua entrevista, tá bom? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Tchau.